Dois jogadores importantes, uma importante também goleada do Paraguay na estreia dessa nova fase da Copa Jurídica. Vou começar com o Detona Ralf, que marcou uma penca de gols aí, fez um saco de gols. Ô, meu amigo, na última entrevista que você deu na Copa Jurídica, na primeira etapa do torneio, você fez algumas críticas em relação ao seu treinador, porque você saiu, falou que você deveria estar, porque o time estava ganhando com você, mas tirou, você, hoje pode dizer que você é o caminho do gol e da vitória. O nosso grupo está unido, temos trabalhos, treinando, não sou só eu, bastante unido, o Danielão está aí junto com a gente, mas Deus abençoa que saem os gols hoje. Mas agora, você ficou mais feliz, você dá um encanto. Ah, sim, lógico. Tá sério. Todo mundo quer jogar. Vai pensando na música que eu vou falar com o Danielão aí, daí você já vai falar aqui. Danilo, a terceira rodada está aí, um clássico histórico, vocês, o Paradeda, o Casabona, o Paradeda e o Casabona, e é um clássico assim que a gente já está acostumado, já foi até a final e tal. Eu queria saber, há algum receio do Paradeda para esse jogador do Casabona na terceira rodada? Olha, sabe que Paradeda e Casabona são dois clássicos muito fortes, os dois times são muito grandes. Mas, desde o último campeonato aí que o Paradeda participou, que a gente foi eliminado por eles, então acho que o Paradeda está bem engasgado e a gente vai pegar eles e vai fazer o máximo jogo que a gente conseguir. Vem papando. Vem papando. Os caras podem vir que a gente vai ganhar desses caras aí. Esses caras vão ter que aprender a jogar bola com a gente. Esse time aprendeu com a derrota, agora a gente vai ficar atrás do prejuízo. e o Paradeda e o Casabona já não é de agora, né? Muita rivalidade. Muita rivalidade. Dentro, até fora, né? De quadra, mas na terceira rodada a gente vai pra cima deles e não vai isso aí. Doutor Ralf, escolheu a música, já pensou? A gente também. Na verdade é o meu parceiro. Onde das poderosas ali, tá? Ah, é? E homenagem a ele? Homenagem a ele. E o quadradinho? E o quadradinho de quatro? O quadradinho não dá. A barriga não deixa fazer quadradinho. Falou, Doutor Ralf, valeu, hein? Obrigado.